Fala galera, eu sou o Michel Schmidt e hoje é dia de trazer a vocês a revista do Quarteto Fantástico nº 9, lançada em julho de 2023. Na busca por tornar os quadrinhos acessíveis para pessoas cegas, surge uma reflexão sobre a importância da representação visual dos personagens. Um exemplo marcante remonta a julho de 1945, quando uma greve de entregadores de jornais em Nova York levou o prefeito a tomar uma medida inovadora. Ele leu as tirinhas de quadrinhos no rádio, garantindo que as crianças não fossem privadas de sua diversão. Essa iniciativa não apenas teve impacto político, mas também tornou os quadrinhos acessíveis para milhões de pessoas, sob a liderança direta do prefeito. Assim, indivíduos que antes não podiam desfrutar dos quadrinhos tiveram a oportunidade de experimentá-los pela primeira vez. Atualmente, Ben costumava ser aquele que lia quadrinhos para Alicia, compreendendo perfeitamente seus interesses e respondendo as suas perguntas detalhadamente. No entanto, algo mudou. Ben não lê mais quadrinhos para ela. Hoje em dia, ele está tentando matar sua esposa. Tudo porque um monstro de madeira lhe deu essa ordem. Alicia nunca o tinha visto assim antes. É aterrorizante, mas não é culpa dele, pois suas memórias foram apagadas por Chargore. Enquanto ela, Sue e Johnny lutam pela própria vida, a criatura nos conta como chegou à Terra e o que ela quer. A história é narrada do ponto de vista de Alicia, e antes de mais nada, ela gostaria de lembrar que é uma mulher profundamente cega. Sem visão desde os 15 anos, narrando em uma mídia que, sozinha, nem consegue ler. Chargore nos revela que sua espécie chegou à Terra com o objetivo de conquistar. Seu poder de emitir ondas de energias de ultra-frequência era tão impressionante que anunciava o início do fim da humanidade. Seu líder, Moamba, possuía capacidade de fazer com que as pessoas esquecessem o que lhe desejasse, assim como Chargore. No entanto, quando sua tentativa de conquista falhou, Moamba e suas forças partiram, apagando da memória da humanidade qualquer vestígio de sua presença. Chargore, por sua vez, optou por permanecer. Desde então, ela tem levado pessoas apagando suas memórias e guiando-as para uma nova vida como servos em seu palácio subterrâneo. Essas pessoas, agora felizes, esqueceram completamente que já existiu outra forma de viver. Alicia sente um profundo desprezo por Chargore, pois ela está influenciando Ben a agir como aquilo que ele não deseja ser, um monstro, embora ela saiba que seu marido não é assim. Ela nota o esforço excessivo de Su para manter seu campo de força, pois os golpes de Ben são poderosos demais, além do aperto de Hit. Porém, há um breve momento de alívio quando as chamas de Johnny chamam a atenção do coisa, permitindo que Su descanse um pouco. Johnny lembra a todos que devem agradecer ao chá muscado, pois são pessoas diferentes. Mas Ben e Hid permanecem envoltos pela torrente de chamas, porque apesar de serem forçados a esquecer, eles ainda sabem que Johnny não os queimará. Eles têm conhecimento detalhado sobre eles, seus movimentos característicos, suas fraquezas, até mesmo as coisas que eles se recusariam a fazer. Isso implica que Su e Johnny não conseguirão vencer. É impossível. Desesperada, Alicia tenta intervir. Ela percebe a realidade do que está acontecendo, considerando que já está definido e usa isso para criar uma narrativa diferente para si mesma. Ela comunica a Su uma ideia completamente maluca, levar a bolha até Johnny. Su concorda em tentar, mas adverte que, se levar mais alguns golpes, a bolha não resistirá. Em vez de apenas manter o campo de força, Su, com um esforço adicional, amplia-o, esticando Hid e lançando bem para longe. Então, elas escapam pela lateral e se lançam em direção a Johnny. Alicia, imersa na escuridão, confia em suas sensações para navegar. Ela pede a Su que crie um campo de força maleável entre suas mãos. Embora Su pareça entender, Johnny ainda está confuso. Alicia planeja uma estratégia ousada, fazer com que Hid e Ben lutem contra uma versão de si mesma. Ela molda o campo de força e pede a Su para criar uma cópia bidimensional. Su confirma o entendimento, garantindo que tudo o que acontece dentro do campo com Alicia também ocorrerá com o modelo externo. Ela coordena a Johnny para estar onde ela precisa ir. Quando sentir a pressão, ele soltará as chamas. Alicia percebe o ambiente ao seu redor mudando conforme o campo de força é pressurizado, embora não compreenda completamente o processo. Mesmo sem visão, nesse momento, ela orienta a Johnny a usar suas chamas. E ela tem certeza de que parece fantástica. A forma criada por Alicia é um polvo gigante feito com o campo de força de Su e, graças ao tocha, ele emana fogo pela boca. Su faz um apelo emocional a Hid, pedindo que recupere sua ética e decência, mesmo que ele não se lembre dela. A vilã zomba da situação e revela que também apagou essas características de Hid. Apesar disso, Su mostra confiança e acredita que Hid não mudaria. Mas Chargour argumenta que as memórias são essenciais para a identidade humana, e sem elas, os humanos são apenas telas em branco. Chargour insiste que as experiências moldam os humanos, e a tentativa de Hid e Ben de matá-los confirma sua argumentação. Su reluta em aceitar os argumentos de Chargour, mas a vilã a lembra da situação em que se encontram. Então, Su e Alicia discutem a necessidade de uma estratégia nova, pois Hid e Ben estão se adaptando ao polvo. Hid concorda com Chargour, expressando certo alívio por ter esquecido da Mulher Invisível. Ele acredita que a memória é uma maldição, pois sentimentos como tristeza, dúvida e vingança são todos baseados nela, podendo destruir o futuro. Ben concorda, afirmando que, sem memórias, você é livre para encontrar a verdadeira felicidade. No entanto, nesse momento, Alicia reconhece o respeito de Ben por Hid, percebendo que ele ainda é ele, em algum lugar dentro de si. Su também vê traços do homem que ama em Hid, mas entende que estão partindo de uma premissa distorcida e maligna, e precisam remover essa parte deles. Alicia a molda outra forma, agora é um robô gigante. Ela sabe que Su lutou ao lado de Hid bem por anos, e está ciente de quanto eles podem aguentar. Com o robô invisível, ela os leva até o limite, fazendo-os desmaiar. Agora, tudo o que resta é o alienígena, mas Alicia nota um problema no braço do robô. Ele está se desfazendo. Chargour está levando a melhor sobre Johnny. A vilã percebeu que o ataque ao Coisa e ao Senhor Fantástico poderia abrir um buraco em seu campo de força. Isso foi tempo suficiente para apagar as memórias do Toshimana, tornando-o seu escravo. Chargour obriga Johnny a atacar, criando várias cópias de si mesmo e se preparando para o ataque final. Visando assassinar Su e Alicia. Os ouvidos de Alicia estouram conforme a pressão e temperatura aumentam no campo de força. Embora Su tenha adicionado uma camada de vácuo entre elas e Johnny, não é suficiente. Alicia propõe esculpir outra forma, mas sabe que não vai funcionar. Su pede desculpas e afirma que só há uma maneira de vencer. Ela desiste. No final, Johnny termina incendiando sua irmã. Porém, Su não morreu e mesmo agonizando, declara que nunca irá parar de lutar contra Chargour. Não enquanto ela souber sobre a vilã e seus poderes monstruosos. É por isso que Chargour vai apagar seus pensamentos para sempre. Com dificuldade, Su cria um campo de força, mas a vilã garante que é inútil contra a força total de seus poderes. Porém, com a certeza da vitória, Chargour não percebeu que estava caindo na armadilha de Su. Ela não foi carbonizada. Ela criou uma armadilha para atrair Chargour e enganá-la a usar toda a sua força, apenas para refleti-la de volta para ela com um refletor parabólico invisível. Susan tornou seu cabelo invisível para parecer queimado. Ela dobrou a luz para fazer suas roupas parecerem arruinadas. Ela também tornou as camadas superiores de sua pele transparentes, escurecendo seletivamente o espectro de seu sangue e músculos para simular queimaduras de quarto grau. Chargour achava que os humanos poderiam ser levados a acreditar em qualquer coisa. E Su apostou sua vida que ainda havia algo bom dentro de nós que sempre estaria lá. E ela estava certa, reflete Alicia. E Johnny pegou leve com suas chamas, porque ele não é um assassino. Alicia conta que foi assim que venceram. Chargour esqueceu para sempre de seus poderes. E sem eles, ela é muito menos tirana. Quanto a todos os outros que não foram expostos ao poder de Chargour em sua plenitude, ao longo dos próximos dias, eles começaram a lembrar de tudo. A cidade voltou a ser o que era antes e Alicia e Su recuperaram sua família. E também houve benefícios. A cooperação entre Su e seu irmão melhorou. E agora que ele saiu da sua rotina, Johnny está animado para descobrir qual criativo podem ser com seus poderes. A Alicia começou a edição contando que gostava de quadrinhos, mas não contou que tipo de leitor ela é. Será que ela é do tipo que se importa com a aparência dos personagens quando bem está lendo? Não mesmo, mas o obriga a contar quando aparece alguém grande, bonito, rochoso e laranja. Ela pergunta qual o nível de beleza do personagem da revista. E sem jeito, Ben diz que, na luz certa, talvez haja uma chance de que ele não seja tão ruim assim. E Alicia o beija porque ele disse a resposta certa. E assim, termina a edição. E aí, pessoal, o que acharam da história de hoje? Um vilão que apaga memórias e faz amigos se tornarem inimigos, levando Ben a atacar Alicia. Su foi esperta, por isso venceu. E agora, poderemos ver o uso de poderes entre ela e Johnny. Lembrando até um pouco o que o Anel do Lanterna Verde pode fazer, não é mesmo? Deixem suas opiniões nos comentários. Por enquanto é isso, não esqueçam de apoiar o trabalho com seu like, se inscrevam e ativem o sino de notificação. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!